Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Me encontro aqui na capela do Colégio Santa Maria Uma vez por semana venho aqui, celebro a missa em ação de graças pela família Santa Maria Então com certeza a família Santa Maria receberá muitas graças A Eucaristia é a maior oração da igreja Cada vez que nós celebramos, nós colocamos a família Santa Maria no altar do Senhor Existe graça maior nesse tempo em que estamos vivendo Toda a família Santa Maria se encontra no altar do Senhor Na Eucaristia nós lembramos de todos espiritualmente A presença espiritual é forte da família Santa Maria no Colégio Que Deus os abençoe hoje e sempre Rezamos nesta missa pelas intenções da família Santa Maria O Senhor é minha luz e minha salvação A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida Perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Caros irmãos e irmãs, Deus nos concede este momento de graça Portanto, peçamos a sua graça e o seu perdão Para podermos celebrar com toda dignidade esta Santa Eucaristia Tende compaixão de nós, Senhor Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Oremos Ó Deus, fonte de todo o bem Atendei ao nosso apelo E faze-nos por vossa inspiração Pensar o que é certo E realizá-lo com vossa ajuda Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Naqueles dias, o profeta Elias Tesbita, de Tesb de Galahad Disse a Acabe Pela vida do Senhor, o Deus de Israel A quem sirvo Não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva Se não quando eu disser E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos Parte daqui e toma a direção do Oriente Vai esconder-te junto à torrente de Carite Que está de fronte do Jordão Lá beberás da torrente E eu ordenei aos corvos que te deem alimento Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado E foi morar junto à torrente de Carite Que está de fronte do Jordão Os corvos traziam-lhe pão e carne Tanto de manhã como de tarde E ele bebia da torrente Palavra do Senhor Graças a Deus Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro Do Senhor é que vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçarem os meus pés E não dorme em quem te guarda e te vigia Oh, não, ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é o teu guarda, o teu vigia É uma sombra protetora à tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda a noite O Senhor te guardará de todo o mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Alegrai-vos vós todos Porque grande há de ser a recompensa nos céus Que um dia tereis Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Vendo as multidões Jesus subiu a montanha Sentou-se E seus discípulos Se aproximaram dele E abrindo a boca Ele os ensinava Dizendo Felizes os pobres no espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os que choram Porque serão consolados Felizes os mansos Porque herdarão a terra Felizes os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Felizes os misericordiosos Porque encontrarão misericórdia Felizes os puros no coração Porque verão a Deus Felizes os que promovem a paz Porque serão chamados Porque serão chamados filhos de Deus Felizes os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Felizes vocês quando por minha causa os insultarem Perseguirem E mentindo Disserem todo tipo de mal contra vocês Fiquem contentes e alegres Pois grande é a recompensa de vocês nos céus Porque foi assim Que perseguiram aos profetas Que vieram antes de vocês Palavra da salvação Sentados um instantezinho só Nós acabamos de ouvir as bem-aventuranças Para uma reta compreensão das bem-aventuranças É preciso ter em mente Que nelas não se promete a salvação A uma determinada classe de pessoas Que aqui se enumerariam Mas a todos aqueles Que alcancem as disposições religiosas E o comportamento moral exigido por Jesus Cristo As bem-aventuranças Produzem já no tempo presente A paz no meio das tribulações É preciso saber que as bem-aventuranças Não contém toda a doutrina evangélica Mas contém todo o programa de perfeição cristã Quem quiser ser perfeito Vai lá nas bem-aventuranças Na verdade As bem-aventuranças São as condições Que Jesus pôs Para se entrar No reino dos céus Amém Ó Deus de infinita misericórdia Que nos destes a salvação eterna Por meio de vosso Filho Ouvi vossos filhos e filhas Que vos clamam Dizendo Deus da vida Atendei vosso povo Olhai para vosso povo Que caminha em busca da paz E guardai-o na esperança em vós Nós vos suplicamos Deus da vida Atendei vosso povo Conduzi nossas comunidades Na força das bem-aventuranças Para que sejam ouvintes Assíduas de vossa palavra Nós vos suplicamos Deus da vida Atendei vosso povo Tornai fecunda A vida dos que se dedicam Com amor aos pobres Aos sofredores e abandonados do mundo Nós vos suplicamos No silêncio do coração Passamos os nossos pedidos ao Pai Tudo isto vos pedimos, ó Pai Por Cristo Na unidade do Espírito Santo Bendito sejais, Senhor Deus do Universo Pelo pão que recebemos de vossa bondade Fruto da terra e do trabalho humano Que agora vos apresentamos E para nós se vai tornar pão da vida Bendito seja Deus para sempre Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Senhor nosso Deus Vê de nossa disposição em vos servir E acolhei nossa oferenda Para que este sacrifício vos seja agradável E nos faça crescer na caridade Por Cristo nosso Senhor Tomarei a quinta oração eucarística com seu próprio prefácio O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus É justo e nos faz todos ser mais santos Louvar a voz, ó Pai, no mundo inteiro De dia e de noite agradecendo Com Cristo vosso Filho, nosso irmão É Ele, o Sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que fez naquela ceia derradeira Por isso aqui estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos todos para dizer Santo Deus do céu e da terra Proclama a vossa glória Osana nas alturas Dito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Senhor Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Ceando com seus apóstolos Jesus, tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graças Partiu o pão E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória de mim Tudo isto É mistério Da fé Toda vez Que se come Deste pão Toda vez Que se bebe Deste vinho Se recorda A paixão De Jesus Cristo E se fica Esperando Sua volta Recordamos ao Pai Neste momento A paixão De Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E ascensão Nós queremos A vós Oferecer Este pão Que alimenta E que dá vida Este vinho Que nos salva E dá coragem Recebei Ó Senhor A nossa oferta E quando Recebermos Pão e vinho O corpo E sangue Dele oferecidos O Espírito Nos una Num só corpo Para sermos Um só povo Em seu amor O Espírito Nos una Num só corpo Protegei Vossa igreja Que caminha Nas estradas Do mundo Rumo ao céu Cada dia Renovando A esperança De chegar Junto a vós Na vossa paz Caminhamos Na estrada De Jesus Dai ao Santo Padre O Papa Francisco Ser bem firme Na fé Na caridade E a Fernando Que é bispo Desta igreja Muita luz Para guiar O seu rebanho Caminhamos Na estrada De Jesus Esperamos Entrar Na vida eterna Com a Virgem Mãe de Deus E da igreja Os apóstolos E todos os santos Que na vida Souberam Amar Cristo E seus irmãos Esperamos Entrar na vida Eterna E a todos Que chamastes Para outra vida Na vossa amizade E aos marcados Com o sinal Da fé Abrindo Vossos braços Acolhei-os Aqui nós Podemos pensar Nos falecidos Parentes Amigos Benfeitores Os vitimados Pelo Covid-19 Que vivam Para sempre Bem felizes No reino Que para todos Preparastes A todos Dai a luz Que não se apaga E a nós Que agora Estamos reunidos E somos Povo santo E pecador Dai força Para construirmos Juntos O vosso reino Que também É nosso Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Antes de participar Do banquete Da Eucaristia Sinal de reconciliação E vínculo De união fraterna Rezemos a oração Que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje a vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos Sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima Vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para o banquete Nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Oremos Ó Deus Que curais nossos males Agia em nós Por esta Eucaristia Libertando-nos Das más inclinações E orientando para o bem A nossa vida Por Cristo Nosso Senhor O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Glorificai a Deus Com vossa vida Ide em paz E o Senhor vos acompanhe